Se você quer crescer no YouTube, uma ótima maneira de fazer isso é aparecendo na primeira página por ter seus vídeos bem ranqueados nas pesquisas. Nesse vídeo é exatamente isso que eu vou te ensinar a fazer. Bora comigo? Oi, gente! Eu sou a Pathy e bem-vindos de volta ao meu canal. Recentemente eu gravei um vídeo pra falar sobre os segredos dos canais que conseguem crescer muito rápido. E naquele vídeo eu tava explicando sobre as possíveis maneiras de você conseguir ter alcance aqui no YouTube. Você pode ter alcance de duas formas, a partir do SEO e a partir da recomendação. Quando a gente fala de SEO, o SEO é o Search Engine Optimization, que traduzindo é a otimização pra mecanismos de busca, que é o assunto que a gente vai esmiuçar aqui nesse vídeo. A gente vai ver tudo sobre SEO pra YouTube. Quando a gente tá falando de recomendação, essa é uma outra maneira da gente conseguir ter alcance e aí a estratégia pra gente estruturar título, thumbnail, formato de vídeo e tudo mais é bem diferente do que a estratégia que a gente usa pra conseguir ter os nossos vídeos ranqueados na busca, que é a estratégia de SEO. Por que eu tô falando isso? Porque naquele vídeo eu dei uma pincelada bem breve sobre alguns conceitos de SEO e eu prometi que eu gravaria um vídeo completo sobre SEO pra YouTube em breve aqui pro canal, porque o foco daquele vídeo não foi pra falar sobre SEO. Eu falei sobre SEO, sobre recomendação, sobre como construir títulos e thumbnails. Então se você perdeu esse vídeo, tô deixando o link dele aqui na descrição pra você assistir a seguir desse aqui e nesse vídeo a gente vai aprender tudo sobre SEO pra YouTube. Tão preparados? Quando a gente tá falando de YouTube, diferente das outras plataformas, ele não é uma rede social. Ele é uma plataforma de buscas. Você já reparou que aqui no YouTube não tem como você se comunicar de uma maneira privada com outras pessoas? Não tem como você mandar uma mensagem direta, um inbox ali pra ninguém. Se você quer, por exemplo, mandar um vídeo aqui do YouTube pra um amigo seu, o que você precisa fazer? Copiar o link desse vídeo, sair do YouTube e mandar pra outra pessoa, certo? Então, por mais que o YouTube esteja fazendo aí alguns movimentos para que ele esteja cada vez mais parecido com uma rede social mesmo, pelo monte de formato que a gente tem aqui no YouTube hoje, né, que deixou de ser só vídeos longos há muito tempo atrás já, o YouTube ainda não é uma rede social. Ele é uma plataforma de buscas que, além desse sistema de pesquisa do YouTube, que é o que a gente vai falar bastante nesse vídeo, ele também tem, complementar a isso, um sistema de recomendação pra recomendar vídeos sem que as pessoas precisem pesquisar. Que são aqueles vídeos que aparecem quando a gente entra aqui no YouTube, quando a gente tá assistindo um vídeo ali, a gente recomenda vídeos pra gente assistir a seguir. Então, eu tô dando esse conceito inicial pra vocês sobre o que é que é o YouTube, pra que você possa conseguir entender a importância de aprender SEO pra YouTube. Porque o SEO tem sim um peso muito grande dentro da plataforma, porque eu aposto quanto você quiser, que você, você mesmo que tá assistindo esse vídeo agora, já entrou no YouTube, foi ali na barra de pesquisa do YouTube e digitou alguma coisa esperando encontrar um vídeo pra resposta que você colocou ali na barra de perguntas. Tô errado? E aí, pensando nesse fluxo, quando você entra no YouTube, digita alguma coisa na barra de pesquisa, o que que acontece depois que você aperta Enter? O YouTube, ele vai te ranquear uma lista ali de vídeos, várias opções, você pode até ir trocando de página e tal, porque a lista é realmente infinita ali, praticamente, de vídeos que ele te recomenda, mas alguns vão vir ali em primeiro lugar. E a partir desses vídeos que ele te recomenda, você vai clicar em alguns. Você vai escolher ali um vídeo que te chamou mais atenção, um vídeo que você acha que responde melhor o que você pesquisou ali na barra de pesquisas e vai clicar nele pra assistir. Não é assim? Só que você já parou pra pensar como que o YouTube acha esses vídeos que ele te deu ali como resultado da pesquisa que você fez? É exatamente aí que o SEO entra na jogada. Canais que praticam SEO nada mais estão fazendo do que adicionando palavras-chave ali no vídeo, ou seja, eles estão otimizando o vídeo pra que o algoritmo do YouTube entenda exatamente sobre o que vai ser aquele vídeo, pra que quando alguém faça uma pesquisa ali na barra de pesquisas do YouTube que esteja relacionada com o vídeo que você tem no seu canal, ele saiba que ele pode pegar esse vídeo que existe ali no seu canal e recomendar ali como resultado da busca que alguém tá fazendo porque tem tudo a ver com o que a pessoa tá pesquisando. Então, é assim que funciona o conceito de SEO pra YouTube. Por que que o SEO é uma maneira tão boa de você conseguir crescer o seu canal, principalmente se o seu canal ainda é petitinho e não é conhecido por muitas pessoas? Porque se você pratica SEO no seu vídeo, você tem a chance de ser descoberto pelas pessoas sem precisar que o YouTube te recomende pra alguém, sem precisar que o YouTube recomende os seus vídeos. Seus vídeos estarão linkados com as pesquisas que as pessoas estão fazendo no YouTube. Então, isso te dá uma grande chance de você ser encontrado pela busca que a galera tá fazendo. Foi a partir do SEO, inclusive, que o meu canal começou a crescer. E a gente consegue saber disso lá nas estatísticas do YouTube Studio. Porque se a gente for lá nas estatísticas e procurar o gráfico de origem de tráfego, o YouTube vai te contar de onde estão vindo as visualizações que você tá tendo no seu canal. Se as visualizações que você tá tendo estão vindo de pesquisa do YouTube, isso significa que os seus vídeos estão sendo bem ranqueados, porque provavelmente você tá fazendo um SEO redondinho aí e as pessoas estão te encontrando a partir das músicas. E isso é muito poderoso. Não apenas pra você conseguir ser encontrado por pessoas novas, mas também pra você estruturar o seu canal de uma forma que, mesmo quando você não conseguir postar um vídeo, ou mesmo quando você não estiver postando vídeos, o seu canal vai continuar tendo visualização, porque as pessoas vão continuar entrando no YouTube pra fazer pesquisas aqui dentro do YouTube. Porque, afinal, o YouTube é uma plataforma de buscas, então as pessoas vão entrar aqui no YouTube para pesquisar coisas. E se você tem esses vídeos, se você estrutura o seu canal todo otimizadinho ali, fazendo SEO em todos os vídeos que você posta, a chance dos seus vídeos, do seu canal, serem encontrados em várias pesquisas ali que a galera tá entrando pra fazer é alta, o que te garante um número bacana de visualizações ali todo mês, mesmo nos dias que você não tá postando vídeos. Te convenci sobre a importância do SEO pra YouTube? Será que sim? Ou será que ainda não? Eu espero que eu já tenha te convencido, porque realmente o SEO é uma das coisas que faz a engrenagem do YouTube rodar. Então bora entrar nas profundezas desse mundinho de SEO pra YouTube. Vou até ali pro meu computador. pra começar a mostrar pra vocês como exatamente a gente faz essa tal de otimização e como que a gente acha essas palavras-chave pra gente conseguir linkar os nossos vídeos com as pesquisas que a galera tá fazendo por aqui. Se esse mundo de SEO pra YouTube é um pouco novo pra você, eu aposto que agora você pode estar se perguntando como que você vai conseguir fazer SEO pra YouTube do zero, assim, né? Sem nunca nem ter ouvido falar nisso ou sem saber muito pouco sobre isso. A verdade é que você não precisa ser nem um expert em SEO do YouTube pra que você consiga achar essas palavras-chave certas pra cada um dos vídeos que você posta no seu canal. Pra que você consiga praticar o SEO pra YouTube, eu recomendo fortemente que você tenha em mãos uma ferramenta que possa te ajudar a fazer isso, porque sim, essa tecnologia existe e a ferramenta que eu super indico que você usa, que é a que eu uso desde sempre, assim, desde a primeira vez que eu ouvi esse termo na minha vida, SEO pra YouTube, é o TubeBuddy. Caso você não tenha o TubeBuddy instalado ainda no seu computador, tô deixando o link dele aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar que você vai ser direcionado pra página que eu já vou mostrar aqui pra vocês. E o TubeBuddy, ele nada mais é do que uma extensão que você instala no navegador do seu computador. E a partir do momento que você tem o TubeBuddy instalado e tá logado no seu canal dentro do TubeBuddy, qualquer pesquisa de palavra-chave que você faz ali na própria barra do YouTube, o TubeBuddy vai te contando se essa palavra-chave é uma palavra-chave boa ou não pro seu canal te dando uma notinha ali pra cada palavra-chave que você pesquisa. Então, eu vou entrar em mais detalhes sobre como ele faz isso, né, e sobre como você pode fazer isso na prática. Mas, apenas respondendo uma dúvida que você pode estar tendo nesse momento, infelizmente, a versão completa do TubeBuddy é desktop mesmo, é só no computador. O TubeBuddy tem um aplicativo que você pode instalar e nele você consegue fazer algumas pesquisas de palavra-chave, mas todas as funcionalidades do TubeBuddy, elas foram desenvolvidas realmente para computador mesmo. Tudo bem? Clicando no link que tá aqui na descrição, você vai ser direcionado pra essa página aqui, que é inclusive uma página onde você vai conseguir dar play em um videozinho meu aqui dentro da própria plataforma do TubeBuddy. Olha que chique. Como que isso aconteceu, deixa eu só dar um contexto pra vocês. O TubeBuddy é uma ferramenta norte-americana, então ela é toda em inglês. E isso é muito ruim pra gente aqui do Brasil, que, né, algumas pessoas não conseguem entender e tudo mais, então eu entrei em contato com o TubeBuddy pra perguntar pra eles se existia alguma maneira de contornar isso, e eles desenvolveram essa landing page aqui em português, onde tem um videozinho meu explicando pra vocês como faz pra instalar e alguns detalhes básicos do TubeBuddy. Então é só você clicar no link que tá aqui na descrição, você vai ser direcionado direto pra essa página. Você pode assistir esse videozinho meu, aqui tem algumas coisas explicando e tal, e aí é só você apertar aqui pra instalar e você já vai seguindo todo o passo a passo pra instalar. O TubeBuddy, você pode instalar ele gratuitamente, né, fazer login e tal, ter um login e usar ele de forma gratuita, mas a versão grátis do TubeBuddy te limita o número de pesquisas que você pode fazer. Então o TubeBuddy, ele tem alguns planos de assinaturas mensais que não são muito caros, né, pro que o TubeBuddy entrega, e esse é um investimento que super vale a pena fazer. Gente, sério, eu não estou sendo paga pra falar isso aqui pra vocês, tá bom? Isso não é uma publi. Eu sou afiliada do TubeBuddy, né, o que significa que sempre que alguém assina o TubeBuddy a partir do meu link, eu ganho uma comissão, você não paga mais por isso, mas eu ganho uma comissão, mas isso aqui não é uma publi, eu tô falando por livre e espontânea vontade, eu tenho liberdade pra criar qualquer conteúdo que eu quiser sobre o TubeBuddy, e eu tô falando isso aqui porque realmente é uma ferramenta que mudou muito a minha vida, e um investimento que valeu muito a pena eu fazer ali no comecinho, porque eu falo isso real, assim, de coração, eu acho que se não fosse o TubeBuddy, eu não ia ter conseguido crescer o meu canal, porque ele me ajudou e muito, e eu ainda vou mostrar pra vocês nesse vídeo que até hoje a minha maior origem de tráfego do meu canal é pesquisa do YouTube graças à ajuda que o TubeBuddy me dá pra eu encontrar as palavras-chave certas pra usar nos meus vídeos. Então, é por esse site aqui que você consegue acessar e instalar o TubeBuddy no seu navegador, né? E uma vez instalado e logado no TubeBuddy, você vai conseguir ver esse iconezinho aqui sempre que você logar no seu canal, que é o iconezinho do TubeBuddy, né? Quando a gente aperta aqui a gente já consegue acessar algumas funcionalidades dele direto aqui, tem como você acessar ele por aqui ou então você pode, por exemplo, fazer uma pesquisa, né? Vou pesquisar aqui como crescer no YouTube do zero. Quando você tem o TubeBuddy instalado, ele automaticamente, toda pesquisa que você entra no YouTube e faz, ele vai te gerar essa janelinha aqui do lado com esse termômetrozinho aqui pra te falar se essa palavra-chave é boa ou não. Lembra que eu falei que eu ainda ia explicar isso nesse vídeo? Então, o que ele leva em consideração aqui nessa nota que ele dá? Ele leva em consideração a quantidade de pesquisa que essa palavra-chave tá tendo no YouTube, né? Porque você pode estar querendo ranquear os seus vídeos com palavras-chave que não estão nem sendo buscadas pela galera, então o TubeBuddy leva isso em consideração, né? Se tá tendo muita busca no YouTube ou não, senão nem faz sentido. Versus a competição, ou seja, quantos vídeos sobre esse assunto que tá linkado nessa palavra-chave já existem aqui no YouTube, né? Que você vai estar competindo com esses vídeos. Se você clicar aqui nesse click here for weighted, o que que acontece? Tem a versão weighted weighted e unweighted. A versão unweighted leva em consideração todo o YouTube, todos os canais. Ele não coloca o peso, weighted é como se fosse peso, assim, ele tá colocando o peso do seu canal. E o unweighted é o sem peso, digamos assim, né? Vou fazer essa analogia pra ver se fica um pouco mais claro. Então, quando a gente tá falando de unweighted, ele leva em consideração todos os canais do YouTube. Então, se eu começar um canal do zero, assim, essa é a nota pra essa palavra-chave. E o weighted, ele leva o contexto do meu canal. Então, para o meu canal, que já tá todo otimizado ali com palavras-chave de como crescer no YouTube, essa nota aqui é uma nota excelente porque é 100 barra 100 que é o que, né, que é o que a gente mais quer conseguir achar com uma palavra-chave aqui dentro do Subbunny. É super difícil achar uma palavra-chave 100 barra 100, né? Então, a minha recomendação que eu dou pra vocês é que sempre vocês escolham palavras-chave que estejam do verdinho claro aqui pra cima, sabe? Pelo menos 70 ali de nota, 70 barra 100 de SEO pra que você consiga ter chances aí de rankear os seus vídeos com essas palavras-chave que você tá escolhendo pro seu vídeo. Então, vamos supor que agora você tá querendo escolher uma palavra-chave pra um vídeo do seu canal. O que é que você pode fazer? Você pode ir fazendo vários testes aqui de palavras-chave que você acha que tem relação com esse vídeo até que você encontre uma palavra-chave que tenha uma nota boa. Se você não quer fazer isso por aqui, basta você vir aqui nesse iconezinho e vir em Keyword Explorer aqui do lado e aí ele vai abrir automaticamente essa janelinha aqui, né? E aí, se você pesquisar como criar canal, por exemplo, como criar canal no YouTube, tô pesquisando outra palavra-chave aqui, ele já vai te dar automaticamente selecionado aqui em Waited barra Unwated. Certo? Uma outra funcionalidade bem bacana do TubeBuddy é essa funcionalidade aqui que chama SEO Studio. Como que isso aqui funciona? Vamos supor que você selecionou uma palavra-chave que você achou de nota super boa aí. Então eu vou colocar aqui como crescer no YouTube do zero que foi uma palavra-chave que ele me deu 100 barra 100. Aí eu vou apertar Start. O que que ele vai fazer aqui? Aqui ele vai ajudar a gente a escrever o título e a descrição desse vídeo de uma maneira que o título mais descrição esteja otimizado. Então agora, a nota que ele tá me dando tá baixa porque essa palavra-chave que eu coloquei aqui tava 100 barra 100, então já subiu pra 62%, mas ainda tá muito vaga essa descrição aqui, né? Então o que que eu posso fazer? Eu posso ou colocar mais palavras-chave aqui nesse título, né? Porque quando a gente tá falando da estratégia de SEO, tá vendo que o YouTube dá 100 caracteres pra gente escrever os nossos títulos? Quando a estratégia é SEO pra YouTube, o ideal é que a gente complete os 100 caracteres aí desse título porque quanto mais palavras-chave a gente conseguir colocar, maior vai ser a nossa chance de rankear, né? Então aqui, por exemplo, eu posso colocar mais de uma palavra-chave nesse título. Então, como crescer no YouTube do zero criando um canal em 2023, por exemplo, sei lá. Aí, ó, a minha nota já subiu. Passo a passo, coloquei. Então aqui na descrição eu posso dar uma floreada, né? Então, ó, nesse vídeo eu vou te ensinar como crescer no YouTube do zero a partir de um canal no YouTube criado em 2023. Tá vendo que a nota já subiu aqui pra 95? O ideal é você fazer isso aqui que eu tô fazendo, ó. Eu não recomendo que você pegue... Aliás, eu não recomendo, não. Eu simplesmente proíbo você, se eu puder fazer isso, de fazer isso aqui, ó. Ah, eu vou pegar essa palavra-chave e eu vou vir aqui na descrição e vou fazer isso aqui, ó. Tem canais que fazem isso e, gente, isso aqui é uma prática proibida pelo YouTube porque é como se você quisesse burlar o algoritmo aí pra ele entender que realmente é essa palavra-chave aqui que você tá usando. Então, qual que é a maneira certa de fazer SEO? A maneira certa é você pegar essa palavra-chave e encaixar ela em frases orgânicas ali que você falaria com a sua galera no vídeo mesmo. Então, super recomendo que vocês trabalhem aí nessa descrição usando várias palavras-chave que podem até fazer link com outros vídeos do seu canal porque isso vai dando uma visão geral pro YouTube sobre o que é o seu canal mesmo e vai até linkando um vídeo com o outro. Então, sejam criativos, mas essa ferramenta aqui, né, que é o SEO Studio do TubeBurro Super ajuda a gente a fazer isso também. A partir do momento que você achou as palavras-chave com nota boa, veio aqui no SEO Studio, conseguiu formular ali o seu título e a sua descrição com várias palavras-chave, o que é que você vai fazer também? Depois que você gravar o seu vídeo e tirar a thumbnail desse vídeo que vai estar editadinho ali bonitinho, vídeo pronto, thumbnail pronto, você vai ir lá no nome do arquivo e vai renomear esse arquivo com o título que você escolheu. Então, ó, vou mostrar aqui pra você. Tô gravando a tela aqui e aqui eu abri uma pastinha de um vídeo que eu já postei no meu canal. Então, ó, esse vídeo foi o primeiro vídeo do canal, né, como o que fazer no primeiro vídeo do seu canal. Eu vim aqui no arquivo do vídeo e renomeei esse arquivo como exatamente como vai ser o título do vídeo e na thumbnail eu coloquei assim, ó, primeiro tracinho vídeo, tracinho do, tracinho canal. Que primeiro vídeo do canal é uma das palavras-chave que eu selecionei pra esse vídeo. Esse vídeo aqui foi um vídeo que eu usei a estratégia de SEO como forma de conseguir alcance aqui dentro do YouTube, certo? Então, uma vez fazendo isso, se eu quero subir esse vídeo aqui no YouTube, eu vou fazer aqui o esquema com vocês pra vocês verem o que que acontece quando você vai subir um vídeo no YouTube e tem o TubeBurn instalado. Então, eu vou arrastar esse vídeo aqui pro YouTube, né, pro negocinho de subir vídeos. E aí, quando eu arrasto, como eu já tinha renomeado o vídeo com o nome do título do vídeo, olha o que que acontece. O título, ele já aparece assim, ó, ele já aparece com o nome do vídeo. Por quê? Porque o YouTube consegue ler até o nome do arquivo que você tá subindo aqui. Então, se você já renomeia, a partir do momento que você arrastou aqui, o YouTube já consegue entender, começar a entender sobre o que que é o vídeo. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com a thumbnail, né, eu vou vir aqui e vou arrastar a thumbnail aqui que também tá com uma palavra-chave. Fiz isso, ó, eu ainda não escrevi nada na descrição. Eu só arrastei o vídeo aqui com o título e a thumbnail que tem uma palavra-chave também. Quando a gente desce aqui, aqui embaixo, nessa parte de subir vídeos, tem a parte da gente completar com as tags. Que quando o assunto é SEO, é extremamente importante. O YouTube dá 500 caracteres pra gente escrever de tag. E aqui eu recomendo pra vocês quando a estratégia é SEO. Usa os 500 caracteres pra escrever palavras-chave diversas aqui dentro desse quadradinho das tags, porque esse aqui é um outro lugar que você pode contar pro YouTube sobre o que vai ser o seu vídeo. Então, quando você tem o TubeBuddy instalado, se você arrasta o vídeo com o título dele já pronto, o TubeBuddy, ele já vai entendendo também sobre o que é o vídeo. Então, ele chega aqui, ele vai te recomendando palavras-chave que você pode usar como tags pra você colocar aqui. Então, olha que legal. Como fazer o seu primeiro vídeo do YouTube do começo ao fim. E como é que é? E dicas e ideias de vídeo para gravar. Olha as palavras-chave que ele tá me recomendando. Como começar no YouTube, como começar um canal no YouTube, primeiro vídeo do canal do YouTube, ganhar inscritos, YouTube, dicas, como criar um canal no YouTube. Entende? Tipo, o próprio TubeBuddy já vai sugerindo outras palavras-chave que você pode usar pra rankear com esse vídeo aqui. Não é genial isso? Então, se eu quero usar, por exemplo, essa palavra-chave aqui, como começar no YouTube, é só eu clicar nesse maizinho que ele já vem aqui pro campo das tags. Então, aqui nesse lugar, o TubeBuddy te ensina até no momento que você tá fazendo o upload do vídeo no seu canal. A partir do momento que você coloca essas palavras-chave no título, no arquivo do vídeo, no arquivo da TAMB, na descrição que o SEO Estúdio do TubeBuddy te ajudou a descrever e nas tags, você pode ter certeza que o SEO do seu canal está ficando redondinho em todos os vídeos que você sobe aqui no YouTube. Caso você já esteja apaixonado pelo TubeBuddy por tudo que eu já mostrei até aqui, que ele faz por nós, né, em termos de SEO, também quero mostrar pra vocês duas outras coisas muito legais que ele faz e que, tipo, não necessariamente ajudam a gente com o SEO, mas ajudam a gente com outras coisas do canal também. Então, uma dessas funções que, sinceramente, é uma das minhas preferidas é uma coisa que chama Teste AB. Então, agora o que eu vou fazer é entrar aqui no site do TubeBuddy mesmo, né, eu tô aqui na minha conta do TubeBuddy, esse é o site do TubeBuddy fora do YouTube, e quando eu entro aqui na minha conta, aqui tem essa seção de AB testes, né, então eu vou clicar nessa seção aqui e o que que isso aqui faz? Geralmente, sempre que eu vou criar um vídeo aqui pro meu canal, quando a gente tá desenvolvendo o conceito de thumbnail, eu e a minha designer, a gente sempre cria duas versões de thumbnail, a versão A e a versão B. Por que que a gente faz isso? Porque se a gente troca a thumbnail do vídeo especificamente, isso não vai alterar essas questões de SEO, de otimização do vídeo e tal. É até importante eu ter falado isso porque eu não recomendo, aliás, o YouTube não recomenda a gente trocar os metadados do vídeo depois que a gente sobe ele. Então, o que que são os metadados? O título, a descrição, as tags, não é recomendado você mexer nessas informações depois que um vídeo tá no ar, porque se você mexe é como se você tivesse, sei lá, confundindo o algoritmo do YouTube, sabe? Mas se você alterar só a thumbnail, isso não tem problema nenhum, só vai alterar a taxa de cliques do vídeo, né, que pode aumentar ou diminuir, mas aí é um teste que você tem, né, uma chance que você tem com uma thumbnail ou com outra. Então, só pra mostrar aqui pra vocês. Entrando aqui no drive, né, desse vídeo que eu tava subindo aí como exemplo pra vocês, essas aqui foram as versões que a gente desenvolveu de thumbnail pra esse vídeo. Então, nesse caso especificamente, a gente desenvolveu esse formato aqui, esse outro formato que foi um pouquinho diferente e esse aqui que mudou o fundinho, né, então nesse caso tá bem parecido. Mas, por exemplo, entrando aqui nesse vídeo aqui, que foi o do dia 13, a gente desenvolveu conceitos de thumbnail diferentes, né, então aqui era uma foto e ela fez de um jeito e aqui era outra foto e ela fez a thumbnail de outro jeito, né, então sempre pra todos os vídeos eu faço dois formatos de thumbnail, que é basicamente o formato A e o formato B, justamente pra eu colocar pra rodar esse teste AB aqui no TubeBuddy. Quando eu coloco pra rodar esse teste AB, o que que o TubeBuddy faz? Ele vai testar por 14 dias, ficar alternando o thumbnail dos meus vídeos e no final desse teste, depois de 14 dias, ele me conta qual thumbnail que dão mais taxa de cliques pros meus vídeos. Porque às vezes a gente pensa em desenvolver uma thumbnail ali e a gente não sabe qual cor que vai chamar mais atenção da galera, às vezes a gente acha que é uma cor, mas depois que a gente posta o público mostra pra gente que era outra, então essa questão de acertar na thumbnail é realmente um teste ali de uma chance de 50% de dar certo e 50% de dar errado, né? Por mais que a gente faça toda uma pesquisa ali e tal, a gente nunca sabe qual thumbnail que vai ser a que vai dar uma maior taxa de cliques. Então a gente sempre roda esse teste e pra rodar esse teste eu faço isso a partir do TubeBuddy aqui. Então aqui são todos os testes AB que eu já fiz no meu canal, ó. Pra vocês verem que eu faço isso em praticamente todos os vídeos. Então aqui vocês conseguem ver direitinho as duas versões de thumbnail que eu tô testando, ó. Essa aqui com o fundinho mais claro, fundinho vermelho. Com o dinheirinho assim, com o cifrãozinho aqui. Ó, então esses que estão em progress aqui, aqui o teste ainda tá rodando. Essas aqui que tá escrito Complete Variation Set é que a thumbnail que eu subi no teste AB e não a thumbnail que eu escolhi pra subir o vídeo ganhou do thumbnail original que eu tinha postado. Olha que interessante. E aí às vezes isso varia, ó. Por exemplo, nesse caso aqui variou 10,9% o CTR de uma thumbnail pra outra, né. Tem umas que quase não mudam nada, tipo aqui essa 0,8, 2,4, mas tem umas que, olha aqui, essa aqui 42,9%, gente. Isso é coisa pra caramba, né. Então tem thumbnail que geralmente vai muito melhor do que outras e esse teste AB aqui é uma coisa que eu amo fazer. E uma outra coisa que eu gosto muito do TubeBuddy é uma coisa que chama Videolitics. Eu vou clicar aqui num vídeo do meu próprio canal, vou clicar nesse aqui pra mostrar pra vocês. Então, ó, vocês estão vendo que tá carregando uma janelinha aqui? Essa janelinha é a janelinha de Videolitics do TubeBuddy. Então se você tem instalado o TubeBuddy no seu canal, ele vai abrir isso aqui. Então o que que essa janelinha conta pra gente? Quantas visualizações o vídeo teve, número de comentários, número de likes, a nota de SEO que ele tá dando pra esse vídeo, né, que olha pra vocês verem, eu não usei os 100 caracteres, não trabalhei muito nas palavras-chave desse vídeo, foi um foco mais diferente a minha estratégia pra esse vídeo. Também me conta aqui informações gerais do canal e mostra todas as palavras-chave que eu usei pra esse vídeo aqui lá nas tags. Por que que isso aqui é interessante? Porque qualquer vídeo do YouTube, sendo do seu canal ou não, que você abrir tendo o TubeBuddy instalado, ele vai abrir esse quadradinho aqui pra te contar. Então você pode futricar aí o canal, os vídeos de outros canais, né, pra ver que tags que eles estão usando, que palavras-chave, qual que é a nota do SEO, dar uma estudadinha aí na descrição dos vídeos dos outros canais pra ver como que tá essa nota aí. Isso aqui é uma coisa que no começo eu usava bastante, né, hoje em dia não mais, porque agora eu sinto que eu aprendi mesmo assim a fazer o SEO na prática, então eu não preciso ficar tão apegada nisso aqui. Mas isso é uma coisa bem legal que a gente pode dar uma futricada e olhar também a partir do TubeBuddy. Nossa, gente, muita coisa falei nesse vídeo, né? Socorro! Fabinho, foi mal. Fabinho é meu editor de vídeo, tá, gente? Eu e Fabinho. É, mas eu queria realmente trazer um vídeo completo de SEO, mostrando o TubeBuddy pra vocês, que é um vídeo que eu tô devendo faz tempo, fazia muito tempo que eu não gravava um vídeo completo sobre esse assunto aqui pra vocês. Então, espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer coisa, assiste esse vídeo de novo com o caderninho aí na mão, anota o passo a passo e instala o TubeBuddy. De novo, o link tá aqui na descrição caso você ainda não tenha ele instalado. E bora decolar este foguete fazendo SEO pro YouTube, que é uma coisa muito importante sim para o algoritmo do YouTube. Não acredite em ninguém que te falar o contrário, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo do meu canal. Tchau!